A caravana Siga Bem realizou na quarta-feira, dia 6 de novembro, a entrega de um caminhão para Francisco Gomes. O ganhador é natural de Jaguaretama, no Ceará, mas mora em São Paulo, e durante viagem pela Via Dutra, abasteceu seu caminhão no posto Arco-Íris, que fica na altura do quilômetro 82, em Roseira, e acabou faturando o prêmio na promoção da caravana, que tem como patrocinadora o grupo CCR. Acompanhada da esposa e do filho, Francisco não escondeu a alegria de ganhar o caminhão zero quilômetro, e diz que tem planos para o futuro com esta nova máquina. Mas é uma emoção que é inexplicável, é uma coisa maravilhosa, um sonho realizado, e é uma coisa que trabalhar e somar agora, graças a Deus, veio na hora certa. Eu abasteço nesse posto, seguidamente, 6, 5 vezes por mês, é a minha rota, né? Saída de São Paulo eu tenho que passar aqui, é um posto ponto de apoio ótimo, é um posto que apoia bem o caminhoneiro, a gente tem tudo o que a gente precisa, banho, é ótimo. Uma nova Dutra não deixa nada a desejar o motorista, é uma coisa ótima, eles estão sempre aposto ao motorista, apoiando todo mundo, é ótimo, eles são anjos da gente na Dutra. Todo o Brasil funcionasse com a nova Dutra, seria outra história a respeito de acidente na estrada. E como é que vai ser a vida do Francisco daqui pra frente agora? Quais são os planos? Os planos agora é equipar, não precisa que eu já venho equipado, agora é colocar na carreceria e trabalhar. Somar mais e mais ainda, Deus quiser. Em entrevista ao Portal R3, Carla Fornazaro, que é responsável pela área de Relações Institucionais da CCR Nova Dutra, falou sobre o apoio da concessionária à caravana Siga Bem, e destacou os serviços oferecidos pela CCR. Bom, a importância é que o caravana, ele circula o país. Nós estamos em, a CCR está em três estados, São Paulo, Rio e Paraná, e a nova Dutra está aqui no nosso trecho, Rio-São Paulo. Então, uma vez que a gente apoia o caravana, a gente consegue estar em outros estados que normalmente nós não estaríamos. E a gente vai pra caravana com serviços de saúde, que é o mesmo atendimento de saúde que a gente faz aqui na rodovia, com o Estrada para a Saúde, que está todo mês na rodovia para atender o caminhoneiro gratuitamente com exames médicos e de saúde, mês em São Paulo e mês no Rio de Janeiro. Fornazaro comentou também sobre o programa Estrada para a Saúde, que leva serviços médicos gratuitos para caminhoneiros que passam pela Via Dutra. O programa funciona mês no trecho de São Paulo e mês no trecho do Rio de Janeiro. Sim, o caminhoneiro é o nosso grande amigo, né? A gente tem aqui no Brasil, a matriz de transporte é de caminhão, as nossas riquezas andam pelas estradas, então não tem como a gente não olhar por esse público, né? E nós temos então um serviço esse que eu mencionei agora há pouco, Estrada para a Saúde, que é um programa de atendimento de saúde para os caminhoneiros, todo gratuito, ele fica dois dias no mês, as margens da rodovia Presidente Dutra para fazer exames clínicos, a gente tem sempre um médico lá à disposição, alguém para cortar o cabelo, massagem, é um super, quase que um spa de saúde. E fora isso, a gente tem aqui em Roseira, a gente tem um trailer de serviços odontológicos que fica estacionado aqui no posto, que é atendimento de saúde odontológico para caminhoneiros totalmente gratuito. Esse atende todo dia todos os caminhoneiros do país inteiro que passam aqui pela Via Dutra. Também faz parte das ações da concessionária o programa Estrada para a Cidadania, que é considerado o maior programa privado do país de educação no trânsito, conforme explicou a responsável pela área de relações institucionais da CCR Nova Dutra. É, o nosso maior programa de responsabilidade social é um programa de educação de trânsito. A gente entende que, assim, educar ainda é o melhor caminho para a gente evitar os acidentes, né? A gente tem várias coisas que foram feitas ao longo desses anos, melhorias na engenharia da rodovia para tornar ela mais segura, mas a gente também precisa que o motorista seja mais consciente e que dirija de uma forma mais segura. É por isso que a gente investe muito em educação de trânsito com o programa Estrada para a Cidadania, que é o maior programa privado de educação de trânsito do país. E aí as crianças, nesse ano, são 124 mil crianças que estão aprendendo conceitos de educação de trânsito e meio ambiente para a gente tornar as crianças melhores motoristas no futuro. E sem dúvida, hoje, eles sabendo desses conceitos, eles já treinam os pais em casa. Então a gente espera com isso melhorar a qualidade do motorista, que ele seja mais consciente das atitudes. Além dos caminhoneiros, então, toda a família é consciente? Todo mundo consciente, porque a estrada é feita de gente. A gente tem os carros, os carros estão por aí, mas o carro nunca anda vazio. Sempre tem gente dentro. Então é muito importante que a gente cuide de quem está dentro do carro. E é isso que a gente se preocupa.